Infelizmente, toda aventura tem seu fim e o nosso está bem próximo. Era 29 de fevereiro de 2020, eu lembro como se fosse ontem, e a gente começava uma nova aventura aqui no Bedrock. Eu comecei uma série survival, que 100% survival no Bedrock, no nível difícil, pra começar a construir a minha base. Eu queria construir uma base gigante nas montanhas, mas já no primeiro episódio, o que eu fiz não foi só construir uma base, né? Porque eu nem construí uma base, de fato. Mas eu procurei qual que era o melhor lugar pra gente transformar os nossos sonhos em realidade. E no caso, foi aquela montanha ali. Mas pra fazer toda a nossa base ter vários equipamentos encantados, como eu tenho hoje, eu decidi que a melhor forma de conquistar isso era fazendo uma farm de pesca, que no Minecraft Bedrock Windows 10 é muito fácil de fazer e é muito fácil de deixar AFK. Então a gente construiu essa farm aqui, ó, que é muito simples. É claro que não tinha nada disso aqui por trás, não tinha esse tanto de livro aqui, não tinha esse separador de itens gigante que a gente fez aqui depois. Mas aqui foi o grande começo da nossa série de Bedrock Adventure. E você deve estar se perguntando por que que o Dill foi lá no começo da série, lá onde ele spawna, veio, tá contando passo a passo, vai passar por todos os episódios aqui hoje. E eu posso explicar pra vocês? É que Bedrock Adventure acabou. Hoje o episódio vai ser esse aqui que eu tô gravando pra vocês e eu vou explicar no final desse vídeo o que que vai acontecer. Então a gente vai fazer um tour por todos os episódios, tudo que a gente construiu, porque as boas memórias elas têm que ficar, ok? Então vamos continuar a nossa jornada. Depois disso, a gente começou a criar, isso já no segundo episódio, a gente começou a criar a nossa base. É claro que ela não era nada assim, não tinha essa mini decoração aqui fora, não tinha aquela cachoeira ali, não era dessa forma aqui, era de uma outra forma, mas já era uma casa, um lugar pra gente chamar de casa. Não tinha nenhuma dessas decorações aqui também, isso foi feito muito depois, mas já tinha pelo menos um buraco aqui dentro, onde a gente poderia sobreviver. E aqui a gente tem aldeões, aldeões não, zumbis invadindo a nossa casa. Bom, a gente cavou até aqui na época, até esse bloco aqui, e falou que a gente ia fazer uma base gigante aqui dentro, que foi onde o sonho começou. Uma das primeiras coisas que a gente fez foi essa farm aqui, ó, que tem até bambu ali, mas ela não funciona, essa versão aqui não funciona com bambu, ela só funciona com cana, porque eu queria ter um estoque muito grande de farinha de osso, porque eu sabia o que havia a seguir. Já no terceiro episódio, a gente começou a duplicar os aldeões, eu queria fazer algumas coisas aqui no mundo, e a gente criou essa farm aqui, que levava os aldeões lá pra frente, tá? Isso aqui tudo foi feito no terceiro episódio. É claro que não tava tudo aberto assim, era só uma fileirinha aqui, que ia até um pouco ali atrás, depois veio até aqui, onde a gente fez o nosso sistema de replicar aldeão, que foi um desastre, a gente teve que fazer várias e várias e várias e várias vezes, até ele funcionar. No quarto episódio, a gente começou a pensar um pouco mais em farm, e eu sabia que pra fazer farm, a gente precisava de uma farm de tridentes, porque no Bedrock, a gente tem um mecanismo que no Java não tem, que é o matador de tridentes, que ele é muito útil e muito utilizado pra fazer várias farms. Então, a gente conseguiu achar um spawn de esqueleto, e é claro que não existia nada de garagem de barco, nada disso aqui, mas a gente fez aquele elevador que a gente desceu ali, não era aquele ainda, mas era daquela forma. A garagem de barco só veio mesmo no episódio 7, o mesmo episódio que a gente decorou a nossa base, e a gente construiu a nossa farm de tridentes, que, infelizmente, ela foi totalmente quebrada na 1.16, porque agora os zumbis, eles, os tridentes, na verdade, só dropam de mobs que já spawnaram como afogados, ou seja, tem que fazer isso no mar ou em algum rio. E depois disso, nós começamos a criar o nosso distrito industrial, não tinha a farm de madeira ainda, que foi uma das coisas que vocês mais gostaram aqui no canal, infelizmente, não tive tempo de fazer tudo que eu estava pensando, cara, isso aqui ia ficar tão lindo, ia ter decoração de farm de madeira, ia ficar gigante, mas me aguardem. Mas a gente criou a nossa farm de slime, que no início eram com iron golem, mas acabou que aqui spawnava muito pillager, matavam os iron goleys, e a gente trocou pelo golem de neve, que é muito mais barato de fazer, né? E também foi nesse episódio que a gente construiu o quartinho do slime, que é uma decoração muito legal e muito icônica que tem aqui no canal, que é esse quartinho aqui, onde todo o slime é concentrado, né? Para vocês que são novos aqui no canal, basicamente o slime vem aqui de cima, ele cai nesse caldeirão, aqui debaixo tem um funil, e leva todo o nosso slime para cá. No caso, para cá é todo o slime que a gente tem. Então, isso aqui foi uma coisa muito divertida e que vocês adoraram no episódio. Já no sexto episódio, a gente começou a construir essa belezinha aqui, que é a nossa farm de madeira, que ela é um pouco problemática, porque tem que saber o chunk certo de fazer, tem que saber a direção certa de colocar os observadores, e muita gente erra, e um observador errado vai quebrar a farm inteira, mas nós fizemos, e por que eu fiz essa farm? Porque eu queria muito começar a construir a nossa base, e para isso eu precisava de muita madeira, muita madeira, e eu estava perdendo muito tempo em uma farm improvisada que eu fiz lá em cima, aquelas farms normais de plantar e ir quebrando com o machado. Então, eu fiz essa farm aqui, que eu vou sentir muita falta dela, porque ela é uma companheira muito boa, eu até faço questão, eu até fiz questão durante vários episódios de relembrar, porque pegar madeira nela é muito, mas muito fácil e muito divertido. E aí sim, no sétimo episódio, a gente, cheio de madeira, fomos construir a nossa casa. E aí, esse episódio foi um episódio muito bacana, que eu tive a ideia de fazer aquela cachoeira, fazer aquela clarabóia que está ali dentro, construir a nossa casa aqui, o nosso estilo próprio dentro dessas casas da montanha, a gente começou a fazer aquele lado de lá, e foi um episódio muito, muito, muito grande, que deu muito trabalho para ser feito, mas que ficou fantástico, na minha opinião, um dos melhores dessa temporada. Olha só essa construção aqui, só não tinha esses tapetes, porque não tinha lã na época, mas tudo isso aqui foi feito nesse episódio, com exceção dos gatinhos e dos beacons, a gente fez essa clarabóia aqui, que eu estava falando para vocês, que é muito bela, essa cama, esse quarto aqui, a nossa estante também, ela foi concluída depois, quando a gente conseguiu pegar mais couro, e essa... Cara, esse episódio foi fantástico, olha só esse teto aqui, como ele é bonito, e a gente criou esse padrão de estilo, que a gente foi replicando para todos os lados, né? Inclusive, a gente também resolveu usar o andesito, e nós construímos aqui, é claro que não tinha categorizado, igual é hoje, mas nós construímos essa parte de cá, né? Isso aqui ainda não existia nada, então foi o início da nossa organização de itens no servidor. No oitavo episódio, a gente fez a nossa farm de abóbora e de melancia, que também eu quis brincar novamente com o sistema de ficar jogando os itens, assim que uma abóbora ou melancia é captada ali, é um sistema que eu nunca ensinei, porque ele não funciona 100%, já falei isso em vídeo várias vezes, ela é jogada aqui, aquele bloco de slime joga ela para cima, e ela cai do outro lado, indo aqui para o nosso sistema de armazenamento, que é um sistema... nossa, que está abarrotado de melancia e de abóbora aqui. Já no nono episódio, eu comecei a sentir que a gente precisaria de enfrentar algumas coisas, como, por exemplo, matar o Itas, ou matar o Ender Dragon, então, nós começamos essa construçãozinha aqui. Foi um dos episódios que vocês menos curtiram, pelo menos em questão de view, mas foi muito importante para a gente fazer as nossas poções, porque sem essa belezinha aqui, a gente não ia conseguir fazer nenhuma poção, mas eu ensinei vocês que, se você tem uma picareta ou algum item com eficiência, com fortuna, desculpa, você vai ter muito mais itens, quando você retira eles do chão, do que se você usar a sua mão. Então, foi um episódio de muitos, muitos, muitos aprendizados. E no episódio 10, a gente construiu essa fábrica de poções aqui, que eu nunca cheguei a concluir ela 100%, está faltando o casco de tartaruga e o pé aqui de coelho. E essa construção aqui foi muito, muito, muito divertida de ser feita, porque com ela a gente ganhou mais força para poder fazer o que a gente queria. Eu lembro que no episódio a seguir, eu queria muito ir para o The End, matar o dragão e pegar muita Shurker Box. Então, a gente começou a fazer essa fábrica aqui, a gente finalizou e já preparou todas as poções para irmos ao The End. E o episódio 11 foi um episódio lendário, onde a gente conseguiu mais de 70 Shurker Box. A gente conseguiu, além disso, a nossa Elytra também, as asas que estão aqui, junto com uma outra Elytra de backup, que está em algum lugar aqui dentro. Mas duas, na verdade. E depois eu pensei que a gente tinha que continuar evoluindo a nossa casa, já que a gente tinha Shurker Box para levar todos os nossos itens, e a gente já tinha asa para sair voando por aí, inclusive um aldeão acabou de fugir ali. A gente fez a nossa farm de ovelha, que eu tinha uma decoração muito legal para ela, ela ia ficar muito bonitinha, e é uma farm que rende muito, muito mesmo, e que nos possibilitou também arrumar toda a nossa casa ali, porque aqueles tapetes no chão ali foram essenciais, e deram um toque muito bonitinho para a nossa casa, o que não tinha antes, né? Esses tapetes aqui, vermelhos, e que eu ia levar para lá, mas acabou que não deu tempo, porque infelizmente a série foi finalizada no dia de hoje. No episódio 13, do Vinícius 13, a gente construiu uma espécie de estrutura no The End para matar cinco itens. Foi muito fácil, eu fui para as fortalezas, peguei as cabeças, vi que é bem chatinho ficar lá, e a gente conseguiu esse beacon aqui. Foram cinco ao todo, mas a gente ainda não tinha nada para ativar o beacon, porque a gente não tinha farm de ferro e nem de nada. No episódio 14, a gente construiu junto com o Gui, essa fornalha industrial aqui, junto com aquele sistema de carrinhos que pega os itens ali, então a gente fez essa belezinha aqui funcionar, foi um episódio muito engraçado, deu muito trabalho, muito, muito, muito trabalho mesmo, mas no final foi muito gostoso ver isso aqui funcionar, principalmente por causa do efeito que esse carrinho aqui tem quando ele chega. Vou apertar esse botão aqui, ele vai cair, eu não me canso de ver isso aqui acontecer, ele vai verificar se tem algum item, não tem nenhum item lá, então ele vai passar, vai ser jogado para cima, vai ser empurrado, vai passar ali atrás, e novamente vai cair no lugarzinho dele aqui. Foi muito divertido fazer isso. O 15º, o 16º e o 17º episódio foram todos aqui. O 15º eu construí com o Gabriel Craft, essa farm aqui, que ela inclusive foi construída errada, eu já falei algumas vezes para vocês, mas se a gente construir aquela parte de cima ali de baixo, essa parte aqui, aqui embaixo, essa farm fica 100% automática. E eu acho que foi um dos maiores erros que eu fiz, mas eu planejava corrigir isso depois, e não corrigir. Depois, no episódio 16, a gente fez o nosso separador de itens, que fica aqui embaixo, que é um separador gigante, onde a gente também fez um sistema de silo, para poder guardar todos os itens, já que a gente precisava muito de ferro na época, e de livros também, e a gente queria o Totem da Eternidade, a gente não queria jogar tudo fora. No episódio A, a gente fez também esse esquema aqui, da Choker Box, de Enchela. No episódio 17, a gente decorou essa farm aqui, criando essas estátuas, e também essas barreiras, esses muros aqui, todos quebrados, que eu achei muito bonito, muito bonito mesmo, e a gente quebrou essa grande montanha, que estava aqui atrás, porque eu tinha o plano de fazer, uma loja gigante aqui, desse lado aqui, mas que infelizmente, não foi executado. No vídeo eu pulei, mas eu gostaria de ressaltar, que no episódio 18, a gente construiu a nossa farm dupla de ferro, que nos rendeu muito ferro, aqui na série, que ajudou a fazer todos os próximos episódios. O episódio 19, ele se tratou de um bug, a gente fez a farm de bedrock, que inclusive, eu tenho várias bedrocks ali em casa, depois também, e depois do episódio 20, a gente utilizou essas bedrocks, para poder construir uma fábrica, de matar o Wither, sem ser no fim, que ela fica para cá, se eu não me engano, daqui a pouco a gente vai ver ela ali no céu, eu fiz bem longe, caso o Wither fugisse, a gente conseguiria controlar a situação. Na verdade, essa farm que vocês vão ver daqui a pouco, que é a farm de beacons, ela foi construída depois, acho que foi no 21º episódio, eu me confundi, me perdoe, está ali, que é justamente a estrutura que a gente usou para matar o Wither na primeira vez, e a gente pegou as bedrocks que a gente conseguiu para fazer aquela estrutura ali, que é como se fosse um endgate, e deu muito certo, onde a gente conseguiu várias e várias cabeças de Wither, a gente conseguiu muito mais beacons depois. No outro episódio, a gente fez a nossa farm de cabeças de mob, aqui a gente tem creeper, zumbi, esqueleto também, e foi uma farm muito divertida de fazer também, ela deu muito trabalho, e é uma das mais bonitas de se fazer. Sai fora, vai embora. Essa farm aqui, talvez esteja um pouco escuro para vocês, mas isso aqui deu muito trabalho, e nos rendeu muitas cabeças, cara, foi até divertido, porque essa farm aqui, ela é uma farm 100% minha, aqui daquele lado é a farm que nasce o Stray, ali é a farm que nasce vários outros mobs para a gente conseguir as cabeças, e foi muito divertido, foi muito legal fazer essa farm aqui, porque é muito bom você ter a cabeça dos mobs para decorar. Infelizmente, a gente nunca chegou a decorar com elas, mas foi divertido as ter. adeus farm. O décimo primeiro episódio foi episódio que eu fiz a nossa fábrica de beacons, que é aquela que eu mostrei para vocês, que tem o íter e tal, e nela a gente construiu uma coisa muito legal também, uma coisa única. Cara, isso aí foi muito divertido de fazer, e fica muito bonito no mapa. Pena que vocês não viram tanto quanto eu, porque eu não cheguei a mostrar isso em vídeo ainda, eu fiz no episódio, mas depois eu não fiquei mostrando para vocês, que é justamente o nosso beacon colorido que fica mudando de cor. Depois que eu fiz esse episódio, eu fiquei passando várias noites aqui em cima para ver isso aqui trocando de cor, e cara, isso aqui é muito legal. Pena que no Bedrock a renderização desse fio do beacon aqui ela é curta, se eu andar muito para lá você não vê, mas só de chegar perto e ver que as cores mudam, é muito, mas muito legal mesmo, e eu fiquei assim muito satisfeito de ter construído isso aqui no mapa. E o episódio vigésimo segundo, é, eu sei, dá um aperto no coração e eu também fico muito triste, a gente fez a nossa farm de abelha, a gente tem aqui favo de mel, a gente tem aqui várias garrafas de mel, e cara, isso aqui deu muito trabalho, muito trabalho para ser feito mesmo, mas no final das contas foi feito. E aí está até engarrafado demais ali, ó, que nem nem está funcionando esse sistema aqui porque eu não preenchi com muita garrafa que eu ia fazer no próximo episódio. Tadio, para que você fez esse tour gigante e nos mostrou essas belezinhas que você construiu que vai nos matar de saudade porque você não vai poder jogar mais nesse mapa? Porque você falou que é o fim da Bad Rocket Venture, cara, o que você está arrumando? E chega um momento que a gente tem que enfrentar novos desafios, chega um momento que a gente tem que criar coisas maiores, que a gente tem que se divertir mais, que a gente tem que encontrar um novo propósito. Essa série aqui ela é muito legal. Eu chamava os meus amigos youtubers para jogar, eu me divertia durante muito tempo, mas algum tempo atrás eu comecei a história de ter membros no canal, que foi uma das coisas que mudaram a minha vida. Desde então, eu criei um servidor de membros 100% survival porque o meu objetivo é criar uma comunidade que vive em conjunto, que crie amizades no jogo para desenvolver um mapa fantástico. E é isso que eu vou fazer a partir do Bedrock Adventure 2.0. No Bedrock 2.0 eu vou jogar aqui no servidor com todos os membros, tá? Vai ter episódio todo sábado, pode ficar tranquilo e tranquila que a série não vai acabar, só vai ser uma nova era aqui no canal do Deal, tá? O meu objetivo é continuar naquelas loucuras que a gente estava fazendo lá, então a gente tem que recuperar muita coisa, a gente tem que correr atrás de muita coisa que a gente tinha, mas aqui no servidor já está muito fantástico, a gente já tem um vizinho aqui de cara, na verdade dois vizinhos, né? Que é o Hazir e a Lisa e cara, tem mais de 50 membros jogando aqui no servidor, tem construções muito fantásticas ali pela frente, tem outra vila ali também construída por membros e eu acho que vai ser muito mais divertido, tem várias farms que eles já criaram, eu vou criar várias farms aqui também, os membros vão participar aqui dos vídeos também do canal, eu vou abrir em casas diferentes, eu vou fazer trocas, a gente vai ter um distrito de lojas, nós vamos fazer vendas aqui, nós vamos fazer evento, então vai ter muita coisa divertida e fantástica para a gente fazer no servidor que eu não conseguia fazer lá no meu survival separado, então eu tomei a decisão de jogar tudo aquilo fora, digamos assim, de deixar salvo lá no nosso passado, nos nossos corações para começar uma nova aventura que com certeza vai ser tão divertida ou até mais divertida do que aquela que a gente estava vivendo antes, então vamos que a gente tem que correr cara, porque eu já estou com alguns itens aqui que vários membros me deram, mas falta muito, muito, para a gente chegar onde a gente estava antes, a nossa farm de pesca já está aqui, já tem uma farmzinha de lã aqui e já tem um portal do Nether, mas é só o que a gente tem cara, a gente tem uma elytra também aqui que a gente pegou alguns dias atrás, a gente tem um pouco de ferro que os outros membros nos deram, mas a gente precisa de correr muito atrás, muito atrás, mas é claro que isso vai ficar no próximo episódio e é só isso que temos tempo hoje, eu gostaria de agradecer a todos vocês por acreditar nesse canal, por ver o vídeo, por estar apaixonado com tudo que a gente faz assim como eu e sábado que vem nós teremos mais incríveis novidades, então aguardem que vai ser muito, mas muito massa mesmo os episódios aqui no servidor. Muito obrigado por ter este vídeo, um grande abraço e fui! E lá vamos nós novamente. Música Música Tchau, tchau.